De volta a São Paulo. De volta a São Paulo. Primeiro eu queria agradecer a Academia Blue Fit aqui da Rua Alegre em São Caetano, que sempre recebe todos nós do time da Probiótica e da Max com muito carinho. Abriu aqui a sala de boxe só pra gente fazer a avaliação do Nescau. Então, se você é da rede Blue Fit, principalmente se você é um Gold, um aluno Gold, você pode vir aqui fazer um treino. Ou, se você é da cidade de São Caetano e que é uma academia top, maquinário Life Hammer com um preço super acessível. Colo aqui na São Caetano da Rua Alegre. Quantos dias? 17, Renato. 17. Quantos quilos? Hoje o menor peso, Renato. 109,500. Com quantos quilos você subiu no Expo Super Show? Que na minha opinião foi o melhor físico da tua carreira. 105. Assim, o Arnold Classic foi o mais condicionado. Isso. O Expo Super Show, ele apresentou um pouco mais de volume. O Pacho prefere o físico do Arnold. Eu prefiro o físico do Expo, porque você precisa agregar volume e eu acho que você não perdeu a condição ali. Estava bonito. Quanto você subiu? A gente agregou quase 3 quilos. Não, não. Lá. Na Expo? Na Expo. 105 quilos. 105. Agora você está com 109. Tá. Talvez você suba com 107. Isso. 106, 107. Acho que ia dar mais uma puxada no físico. Ele passou o feedback. Tem um restinho ainda aqui na parte baixa da dorsal. Um pouquinho entre o posterior e o glúteo, né? Mas ele falou que mais uma semana a gente vai chegar na condição que a gente espera. Bom, vamos fazer o completo. Vamos fazer um quarto de volta completo. O Nescau já não está mais no pump, tá? O Nescau treinou peito, mas já fez abdômen, inspirou ali um pouco. Então esse é um físico assim, preenchido, mas não é um físico no pump. No pump ele fica ainda mais hard. Hoje eu fiz um treino pela manhã, em jejum, ombro e tríceps. Cheguei em casa, 100 gramas de aveia, 30 de whey, 5 claras. Daí a segunda refeição, 200 gramas de patinho moído, 100 gramas de vaj. E o pré-treino para vir treinar agora, peitoral, foi 300 de arroz, 200 de patinho moído. Aí, pós-treino tem 150 de banana, aí depois só proteína e legumes. Isso para um open é pouquíssima comida. Vamos lá, de frente semi-relaxado. Um quarto de volta à sua direita. Um quarto de volta à sua direita. Um quarto de volta à sua direita. De frente, duplo bíceps. De frente, expansão de dorsal. Peitoral, seu melhor lado. De costas, duplo bíceps. De costas, expansão de dorsal. De costas, expansão de dorsal. Abdominais e coxas. Tríceps, seu melhor lado. Tríceps, seu melhor lado. E pensar que um dia, peitoral, foi um ponto fraco seu, hein? Três pontos no seu físico que são extremamente agressivos. Seu peitoral, seu quadríceps e seus braços. Só que o seu físico tem muita harmonia. O ombro conversa muito bem com o braço. Não fica devendo. O peitoral orna muito bem com o ombro. A sua linha de abdômen é bonita. Assim, para mim, a sua linha de abdômen e a linha do Rafa são as duas linhas mais bonitas. Ali, entre os profissionais da Open. Suas pernas são incríveis. As suas pernas, vou dizer assim. A sua do horse e do Rafa são pernas, assim, para dar orgulho nos brasileiros. E a parte posterior é aquela parte que vai secar por último. Então, o lower back e os glúteos vão secar por último. Ainda está devendo para o que nós temos. Estamos falando de 17 semanas. Eu acho que é daí que o Pacho está puxando tanto a sua dieta. E puxando tanto a sequência de treino. O posterior já marca mais. Já está marcando bem mais do que eu vi na sua última atualização. Eu estou falando do bíceps de costas. O bíceps de costas, quando você aperta, eu já vejo a separação aí dos isquitibiais. Está faltando realmente mesmo secar ali a parte posterior da inserção entre glúteo e posterior de coxa e o lower back. Que é o ponto que você sempre seca por último mesmo. Que é o ponto que eu seco por último, Renato. E que nem nós comentamos logo quando eu cheguei. Foi onde nós batemos no off. E eu tenho foto, tudo. Depois vamos fazer um antes e depois. Da evolução da minha dorsal, do meu posterior e do meu glúteo. Como eu agreguei massa magra nesses pontos. Depois tem que ter muito tato, muito feeling para vir trazendo a densidade e os cortes. Eu achei que suas costas melhoraram bastante. No duplo bíceps de costas do Expo Super Show, eu acho que foi um dos pontos que te fez perder. Porque faltou detalhes nas costas e faltou posterior de coxa e glúteo em relação ao seu oponente. Hoje eu já vejo bem mais detalhes nas costas. Nas costas como um todo. Posterior de coxa e o glúteo, a gente ainda vai ter que esperar para a última semana. Eu acho que vale uma avaliação só semana que vem. E vamos ver aí a diferença da semana que vem para essa. Com certeza. E ontem ele já treinou com o Pacho. Ontem ou hoje? Ontem, né? Fizemos ontem, fizemos costas e ele me acompanhou hoje cedo. Hoje de manhã também. É, tinha manhã e treinou. E eu e o Pacho, a gente sempre deixa, Renata. Umas cartas na manga também. Se tiver que abrir bem alguma coisa, você vai conseguir. A gente tem umas cartas na manga. O Pacho me conhece. Pô, vai para... Eu sou o atleta mais velho do Pacho. Então, o Pacho, praticamente, desde a base, né? Eu iniciei com o Pacho, minha estreia. Conheço o Pacho desde 2014. Começamos a preparação em 2015 para estrear em 2016. Então, nisso, ele veio conhecendo o meu físico. É, como que funciona, como que trabalha. Então, às vezes, assim, eu tenho nessa fase. O meu corpo, ele... É... Em uma semana, estratégico, ainda mais... Estando aqui com o Pacho, agora, ele me vendo todo dia, pessoalmente. É como se eu evoluísse duas, três semanas em uma. A presença do treinador é muito importante. A gente percebe isso, por exemplo, no Ramon, quando ele está do lado do Crisaceto. O Crisaceto não faz um protocolo engessado para ele. A cada refeição, ou às vezes, a cada período, o Crisaceto atualiza. E não dá para falar que vídeo é igual pessoalmente. Não tem como. Então, infelizmente, esse acidente do Pacho, tirou a possibilidade de ele te ver pessoalmente todos os dias no treino. Porque, para a galera ter uma ideia, ontem, o Pacho recebeu alta aí para poder voltar a trabalhar de leve. Ele tem um assistente para mexer nas cargas, ele só puxa os treinos. Aquela coisa muito mais da mente do que da presença física. Então, e ontem mesmo, ele já voltou para o trabalho com o Nescau, que é o atleta que hoje mais precisa do Pacho. Porque ele está em vias de competição. Nescau, você tem um dos físicos mais bonitos do Brasil. Para mim, você, o Rafa, o Horce, o Leandro Pérez, são os atletas que hoje demonstram o quanto um atleta open pode ser estético. Entendeu? Vocês, em especial, estão puxando essa situação pela linha, pela preservação da linha de cintura, pelas proporções, pela despreocupação em agregar peso muito rápido. Isso. Agregando massa. Entendeu? Um dos maiores campeões da história do Mr. Olimpia foram leves, não foram excessivamente pesados. Então, você tem tudo para fazer um grande show. Vou deixar aqui um spoiler para vocês. Fiquem sabendo que esse iraniano vai fazer parte do Arnold Classic. E isso só vai servir de motivação para todos os brasileiros, não só o Nescau, mas todos os brasileiros que competirão no Arnold. Só vai deixar a vitória dos brasileiros ainda mais gloriosa. Então, eu termino aqui esse vídeo pedindo para você acompanhar o canal, se inscrever no canal, porque o canal da Probiótica está fera. Compartilhar esse vídeo com o seu amigo, curtir aqui, e dar aquela torcida, dar aquela moral aqui, porque esse cara é humilde demais e merece o seu apoio. Valeu.